A Polícia Rodoviária Federal lançou o aplicativo oficial da instituição, o PRF Brasil. Com ele é possível ter acesso a vários serviços digitais, como o botão de emergência em caso de perigo. O botão de emergência é para casos de acidente grave ou contato com criminosos, ou seja, só deve ser acionado quando houver vidas em risco. Esse é um botão de emergência, um botão no momento que o cidadão precise da PRF, a PRF estará lá para atendê-lo. O alerta é enviado instantaneamente para a central da PRF mais próxima, com hora e localização exatas. Um satélite ligado ao pedido de socorro é o que vai garantir a rapidez no atendimento e auxiliar no trabalho da polícia. Pelo aplicativo, o motorista pode enviar várias informações. Pode mandar imagem de foto, pode mandar voz, gravação de voz e texto, para justamente ficar melhor para guiar o despacho da viatura para atendimento da ocorrência. O app PRF Brasil também traz o conteúdo das agências de trânsito, de transporte e de segurança pública, serviços de interesse do motorista. Ele pode ser baixado em qualquer smartphone e a senha é adquirida pelo portal gov.br. Será possível, por exemplo, denunciar furtos de veículos e roubo de animais na área rural. Essas medidas, via aplicativo, vão agilizar o início das investigações, mas não dispensam o boletim de ocorrência na delegacia. O registro de tudo que acontece é extremamente importante. O PRF Peregrino é outro aplicativo criado pelo órgão e que será lançado no final da semana. A ideia é orientar romeiros sobre melhores rotas e serviços para chegar à Basílica de Nossa Senhora em Aparecida, São Paulo. Dá informações sobre a questão de locais para hospedagem, para alimentação, banheiros, onde estão os postos da Polícia Rodoviária Federal.